E aí, pessoal! Aqui é o Investidor, gravando mais um vídeo aqui do Battlefield Bad Company 2. E vamos nessa, pessoal! Eu peço desculpa se essa semana não tá enviando vídeos aqui frequentes pro canal, que realmente eu tô muito sem tempo, pessoal. Eu tô trabalhando muito, eu tô chegando quase meia-noite e meia aqui em casa, então realmente não tá dando tempo pra eu gravar, pessoal. Eu tô chegando muito cansado. Só hoje eu pude fazer essa pequena gameplay aqui do Battlefield Bad Company. Eu sei que também eu parei a série do Resident Evil 3, pessoal. Eu tinha até gravado a parte 3, mas infelizmente o áudio do Everton saiu com problema. Mesmo se eu postasse, pessoal, o áudio dele ia sair muito baixo, então eu não preferi estar lançando. E também tá um pequeno problema, pessoal. Eu tô chegando muito tarde, o Everton não tá on na live. E quando eu tô de folga, pessoal, o Everton tá no Xbox One, então eu não gosto de incomodar o cara e tirar ele de lá. Mas pode deixar que um dia eu pego o Everton pra gente continuar. Eu mesmo continuo sozinho a série do Resident Evil 6, que... É, janeiro tá quase aí, pessoal. Tamo quase chegando no fim do ano e eu falei que eu quero terminar minhas séries do Resident Evil até lá. Porque quando eu chegar lá eu só quero fazer direto a minha série do Resident Evil Remaster sossegado, porque eu garanti que eu ia tá fazendo. Então, pessoal, vamos continuando. É... Lançou o The Evil Resin, pessoal. Realmente saiu aqui pro 360. Até fiquei pensando, pô, eu vou gravar aqui pro 360 ou não? Porque eu não sei que realmente se o jogo tá muito bem feito, né, pessoal? Como eu disse pra vocês, os caras não tão lançando jogos muito bem feitos aqui pro 360, porque, como eu disse, pessoal, é muito mais vantagem eles mostrar pra você que no Xbox One o jogo tá lindo e maravilhoso pra fazer você gastar quase 2.266 reais ou até 1.500 ou até mais pra você ter um console do Xbox One e poder ter uma qualidade gráfica muito melhor. Então, é óbvio que eles lançam o jogo melhor pra cá. E aqui pro 360, eles deixam aquele jogo beta. É por isso que eu fico até meio receoso de pegar ele e fazer. Mas pode ocasionar, pessoal. O que eu vou fazer é o The Evil Resin, que eu realmente tô morrendo de vontade de jogar ele, velho. Eu vi as gameplays de outros youtubers, que realmente ele tá muito da hora esse jogo, pessoal. E, puta que pariu, pessoal, aquele Silent Hill, mano, tá muito bom. O novo Silent Hill tá muito bom. A teaser do jogo, cara, uma teaser, cara. O jogo, a teaser do jogo, cara, você já fica quase tendo orgasmos nerd só pra jogar, ó, mano. Eu realmente fiquei muito ansioso. Eu quero muito que lancem logo o Silent Hill. Até lá eu já tô garantido que eu já vou ter meu Xbox One, pessoal. Até fevereiro ou até antes eu já vou tá adquirindo o meu... É, meu primeiro jogo que eu vou querer tá comprando é o BF4, né, pessoal? Que realmente eu também tô muito ansioso de jogar com 64 players de cada lado, mano. A primeira vez que eu joguei BF4, pessoal, com 64 players. Meu Deus do céu, pessoal. Eu tava abrindo. Você sabe quando você joga um jogo tão impressionante que o seu zóio até fica brilhando e você fica... Nossa! Meu Deus! Que quanta destruição, quanta gente, velho. Mas já... Uma coisa, pessoal. Não vão pensando que é igual no Battlefield aqui do 360, que você fica de boa. Dá pra você ter onde for tornar o cenário. Pessoal, todo lado que você vai é um tiroteio dos infernos, velho. Você não para quieto. Tem hora que você fica morrendo toda santa hora, velho. Eu realmente, esses dias, eu tava jogando um Xbox One na casa do meu colega. Cara, eu tava jogando o BF4. Pessoal, você não para quieto, meu. Realmente, você morre toda santa hora, mas também você mata pra cacete. Se você deitar no chão e pegar uma M60 e começar a atirar com o louco, você mata um cara uns 8, 20, cara. Dependendo, velho. Caraca, você dá uma de Rambo, velho. Realmente, o Battlefield 4 no Xbox One tá um jogo top, velho. Eu não vou falar do 360, pessoal, que eu já reclamei. Vocês já sabem das reclamações que eu dei. Que realmente o jogo tá muito beta. Realmente, eu me sentiria envergonhado de lançar um jogo desse jeito pro 360. E a desculpa é óbvio que eles vão falar que o 360 não suporta o BF4. O pau no cu deles. Olha o BF3, a qualidade que o BF3 tem. E olha o do BF4. Pelo amor de Deus, né? Não dá nem pra se comparar que é Battlefield, que foi a mesma produtora que fez, né? Vergonha, né? Mas incluindo, pessoal, o Battlefield Bad Company, voltando aqui pra ele. Ele é uma comédia, pessoal. O dia que eu quero jogar ele, ele não tá funcionando. Eu mesmo hoje, pessoal, eu não tava muito afim de jogar ele. Mas eu falei, pô, eu quero começar minha série do Resident Evil 1. Ah, realmente, hoje eu não tô com muito pique, cara. Que realmente, pessoal, você fazer uma série. No dia que você não tá com muito pique de, digamos assim, comentar, ficar explicando certinho sobre o jogo. Não é bom vocês começarem, porque realmente fica uma coisa muito ruim. Então, já uma dica aqui pra quem quer começar o seu canal. Se você não tiver bem num dia pra comentar, cara, não força a tentar gravar. Mesmo se você precisa botar um vídeo no canal, não force, porque vai sair uma caca. Cara, então é melhor você fazer uma coisa bem feita do que você fazer uma coisa meia boca. E você olhar o vídeo e se arrepender. Então é melhor vocês fazerem uma coisa felizes da vida. Como hoje, pessoal. Realmente, eu tô bem empolgado agora que eu comecei a jogar o Bad Company no início. Eu já até admito, pessoal. Eu já vi umas 5, 6 salas jogando com esses caras. Realmente, a sala não tava muito cheia. Tava com 8. Nossa, realmente, quando eu iniciei, tava com 4, 4 jogadores de cada lado. Eu falei, é, infelizmente, é a única sala de rush que eu tô achando. Deixa eu ficar aqui, né? Mas agora encheu, pessoal. Realmente, esses caras tão bem firmezinhos de jogar. Eu vou até incluir, pessoal, uma coisa chata aqui no Bad Company 2. Que, ocasionalmente, tá acontecendo toda santa hora. Realmente, na minha época que eu comecei em 2010, não era tão diferente. Mas não era tanto. O pessoal não tá interessado em jogar rush ou mesmo continuar a partida. Eles tão interessados em pegar um sniper ainda. Principalmente na Ilha dos Inocentes, acho que é o nome da fase. Os caras pegam, sniper, vão tudo pra uma mini ilha e ficam lá até o fim da partida. Eles não se importam se perdem. Eles só importam se eles tão matando. Eles pegam uma mira 12x e ficam atirando lá. Realmente, pessoal, isso estraga a partida, velho. Eu realmente, eu tava, acho que, segunda-feira. Eu catei uma sala, cara, que, nossa, me deu uma vergonha. Me deu vontade de sair, cara. Deu um nojo do meu time. Tavam os dois times brincando de sniper. E ninguém, ele, ninguém, atravessava pra pôr a bomba. E o meu time só ficava parado lá usando sniper. Eu falei, puta que pariu, vou ficar nessa partida chata? Eu realmente, pessoal, eu vou admitir. Sniper é legalzinho de se usar, mas puta que pariu. Chega uma hora que sniper é chato. É claro que todo mundo já tomou aquele tiro pra um cara. É óbvio, se ficar uns 2, 3, 4 snipers aqui, até de boa. Mas incluindo, pessoal, é 12x12 jogadores pra cada lado. Só imagina se metade do seu time ficar de sniper. E só, acho que uns 5 e 6 e tentar armar a bomba. Puta que eu parei, que partida ridícula, né? Então, ocasionalmente, é isso que acontece aqui no Bad Company, velho. Realmente, eu dei muita sorte, pessoal, de hoje eu encontrar caras que tava ruxando. Tá, tá. Tinha alguns caras de sniper, mas eles não tavam atrapalhando. Então, a partida tava se prosseguindo. A gente tava avançando. Tava uma partida bem interessante. Não tava aquela partida parada, velho. Que constantemente vocês vão encontrar aqui no Bad Company. Pessoal, eu realmente... Eu teve um tempo que eu... Como eu tinha dito no meu primeiro vídeo aqui do Bad Company. O Bad Company, eu e ele, não tivemos uma história muito longa, pessoal. Eu realmente, eu fiquei um tempo com ele. Joguei ele bastante. Subi de nível. Mas, realmente, eu tinha muita raiva dele. Porque eu ficava constantemente com lag. Porque muitos gringos jogavam, pessoal. E aqui não é serve. É host. Então, o cara pegava o host da sala. Ficava um lag do demônio. Eu ficava andando pra trás. Com o famoso mu walker. Eu ficava também, digamos assim, atirando no cara. Minhas balas nunca chegavam. E minhas balas voltavam pro bench. Eu quero gastar, não voltar, velho. Ficava uma coisa muito irritante. Realmente, minha carreira com o Bad Company não foi tão longa. Mas eu incluo pra vocês, pessoal. Ele é um excelente jogo pra se jogar. Acho que vocês estão até percebendo que eu tô um pouco retrô no canal. Eu tô jogando Battlefield 1943. Bad Company 2. Eu tô jogando jogos mais antigos. Que eu vou admitir pra vocês, pessoal. Os FPS novos de hoje em dia não estão tão interessantes. Qual o Titanfall? Eu disse pra vocês. Eu vou até incluir o que tá ruim no Titanfall. Seguindo, pessoal. Vocês sabem, quem joga o Titanfall. Você tem que esperar. Foi mal, velho. Você tá jogando a partida. Você vai atirando. Mas tem um tempo que o robô vai descer. O pessoal se esconde no cenário. Usa arma silenciada. O que der pra eles pegarem, eles matam. O que não der, eles se escondem. Quando o robô deles aparece... Aí eles aparecem no combate. Quando o robô deles é destruído, eles somem. Isso que é uma coisa chata. Em todas as fases do Titanfall estão ficando desse jeito. Por isso que eu não tô gravando muito o Titanfall. Porque fica uma partida chata. Só imagina com aquele pouco de jogador ainda. Num cenário que é razoavelmente grande. Cheio de lugarzinho pra se esconder. Alto de prédio. O pessoal some e só espera o seu robô chegar. Fica uma partida realmente muito chata. Call of Duty Ghost. Não preciso nem falar, né, pessoal. Cenário gigantesco. Camperagem infernal. E ainda, pessoal, aquela fase é... Nossa, Free Fall. Com aquele respaw zoado. Onde que o cara buga só pra pegar Kim. Já não preciso nem incluir. Battlefield 3. Realmente, pessoal. Eu não vou tá criticando o jogo. Eu vou tá criticando o que tá acontecendo agora. Os poucas pessoas que ainda tá mantendo os servidores lá. Eles só botam um ou duas fases. Só imagina você jogar Cast and Bird. Não. Ou melhor. Deixa eu falar o nome melhorzinho dele. Fronteira de Caspin. 500 vezes. É óbvio que cedo ou tarde você vai ficar enjoado disso. É isso que tá acontecendo comigo, pessoal. Eu vou jogar o Battlefield 3. Toda vez cair fronteira de Caspin. Eu não suporto mais jogar esse mapa. O Operation Metro. Os caras só ficam nisso. E Team Deathmatch só no Shore Canal. Os caras ficam uma coisa muito chata. É por isso que eu tô dizendo, pessoal. Os FPSs agora estão ficando muito chato. Vamos incluir qual mais. Qual FPS agora tem mais de novo? Não. Eu já falei do Call of Duty Ghost e do Titanfall. Então, pessoal. Então é isso aí. Se vocês gostaram dessa partida aqui, não deixem de se inscrever no meu canal e favoritar que vocês vão estar me ajudando muito. Falou! E até mais! Tchau, 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 tchau.